Gostar, se eu fizer um pequeno show de fogos de artifício, um show pirotécnico, porque vocês viram que essa TNT lança várias TNTs pra cima. Eu acho que eles vão ficar maravilhados com as minhas habilidades explosivas. Ih, galera, olha só, aqui tem uma sala secreta, uma sala secreta da mansão. Ainda bem que eu tenho uma picareta pra quebrar essa... a madeira? Não, a madeira eu não vou quebrar com picareta, não. Nessas salas secretas geralmente tem baús, ela deve tá ali em cima. Ah, eu não quero esse baú também, eu vou explodir tudo. Por que que deixaram o baú tão difícil pra eu pegar? Agora fique olhando aí meu show pirotécnico. E deixa eu correr daqui. Nossa, já tá lançando as TNTs, eu nem vou conseguir escapar. Uou, galera, olha só isso. Deixa eu pular essas árvores. Não, eu morri de queda. Galera, isso é o que sobrou da mansão. Nossa, eu nunca destruí uma mansão do bosque tão fácil assim. Agora nós vamos testar a TNT mais forte de todas. O último nível de TNT, eu acho que é nível 6, nem sei mais. E eu já escolhi as nossas vítimas. É, vai ser esse posto dos saqueadores. O problema, galera, é que eu não tenho muita comida. Ai, agora minha vida tá baixa ainda. Então eu vou chegar de fininho. Não, 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 tem um alien atirando em mim. Ai, 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 ai. Meu plano foi estragado. Vamos tentar de novo. Agora eu vim pelo outro lado. Ah, não, já tem um saqueador ali, galera. Então mudança de planos. Eu vou chegar aqui loucamente. Vou acender uma dessas TNTs e vou me mandar. E vamos assistir a explosão de longe. Morram! Nossa, ela jogou TNTs azuis também. Galera, tem três saqueadores atrás de mim, mas eles não devem ter sobrevivido. Renascer, renascer. Vamos ver se a gente consegue enxergar aquela explosão. Galera, eu ainda tô vendo daqui. A explosão ainda tá acontecendo. Vejam, um sobrevivente da mansão do bosque. Esse sobrevivente não pode ficar aqui. A gente vai acabar com ele. Ui, a explosão tá rolando. Nossa, é muita TNT. Eu vou ter que mudar o meu modo de jogo pro modo criativo. Porque senão... Ai, mudei pro modo espectador. Porque senão não tem como. Como é que eu vou ver a explosão acontecendo? É muita TNT. Mas o posto dos saqueadores continua intacto. Ele ainda tem uma parte dele que tá 100% funcional. E isso é uma coisa que eu não posso aceitar. Então eu vou carregar toda essa parte aqui com essas super TNTs. Essa TNT mais forte do jogo. E agora sim, vamos ver essa pequena explosão. Que vai bugar completamente o meu Minecraft. Nossa, travou. Travou.